Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Jessica Duarte e hoje eu vim falar sobre o filme Campo de Medo, que é o novo filme da Netflix que saiu hoje. Gente, ele é um filme do Stephen King e o filho dele, Joel Hill, e é um filme de terror, na verdade, tá mais pro suspense, eu não achei ele muito terror, mas ele dá um medo aí. A trilha sonora dele eu achei maravilhosa, o medo mais, o suspense mais tava na trilha, e o filme ele é em volta da vida da Becky, do Cole, são praticamente 6, 7 personagens. A Becky, que é uma grávida, o Cole, na verdade começa o filme com eles indo, ela está grávida, ela ia entregar a criança pra adoção, aí eles param perto de um matagal. E aí, ela ouve uma criança chamando no matagal, né, quase de frente de uma igrejinha, e ela ouve a criança chamando por socorro, gritando por socorro, e eles vão e entram nesse matagal. E aí, a sinopse do filme fala que quem entrasse lá não ia sair, né, não sabemos o que que tá acontecendo. Só que esse filme, eu achei um filme um pouco confuso, você tem que ver, assim, totalmente focado pra você tentar entender, que na verdade a gente viu que o Travis é o primeiro a... Na verdade, essa parte ficou meio confusa, ele é o primeiro e o último a chegar no local, tipo assim, como? Aí, o filme ele mostra, né, a questão do mudança de espaço, mudança de tempo, uma hora o Travis tá andando com o sol na frente, aí na mesma hora o sol já passa pra trás, ele, gente, como que isso aconteceu, né? Essas coisas não são explicadas no filme. Também tem a questão da pedra, que eu achei que não foi muito explicado, porque o que que era aquela pedra? Era alienígena, o que que era? Um culto? Porque aparecia um monte de folha, era um culto? Eu acho que era alienígena aquela pedra, né, um cometa que veio, sei lá. Essa parte não ficou explicada, a questão do tempo também não ficou explicada, eu acho que a pedra, ela prendia o tempo, por isso que o Travis, ele foi o último a chegar, né, e o primeiro a chegar ao mesmo tempo, e eles ficavam num ciclo, eles ficavam num ciclo de tentar fugir, eles não conseguiam sair da mata, e nesse de ficar no ciclo eles morriam, eles viam o corpo deles ali, e ao mesmo tempo eles estavam vivos, porque ficavam indo e voltando e não voltando, então essa questão não foi muito explicada, por isso que eu falo que você tem que assistir com muita calma, pra tentar entender. Assim, eu não gostei do desfecho do filme, eu achei que poderia ser um pouco diferente, até o final ficou meio confuso, se você, agora, se você não tiver assistido, esse é o momento que você parar de assistir, que eu vou dar spoilers agora, gente. Ele vai e coloca o Tobin lá no, na igrejinha, né, assim, ele dá um salto lá da mata pra igreja, será que essa igreja era um ponto? Arrocha a igreja? Ficou muito confuso essa parte, gente. E ele ter morrido também eu não gostei, poderia ter feito alguma coisa diferente, né, o Cal ter morrido e deixado o Travis viver, porque o Cal é totalmente episcopata, louco. Então, gente, essa é a minha crítica do filme, se você não tiver assistido, assista com muita calma, o filme é um bom filme, eu gostei do filme, só não gosto de filmes, assim, que não tem explicação, eu gosto de ter explicação, por que que tava ali, né, por exemplo, A Pedra, O Tempo, tudo. Mas se você tá acostumado a ver filme sem explicação, então esse vai ser um bom filme pra você assistir, e o elenco eu gostei de todos, assim, tanto a criança, que é o Tobin quanto a Beck, todos foram bons atores, achei um filme, assim, dá muito suspense, ele é mais suspense do que terror, ele não dá muito medo, mas a gente faz ficar apavorada, assim, pra saber o que que é que tá acontecendo, se você é alienígena, se você é demônio, sei lá, você fica meio apavorado. Então é isso, gente, essa é a crítica, o filme é muito bom, acho bom, gostei, apesar, tá muito melhor do que vários que teve no Netflix. Então é isso, se você tiver gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais que estão na descrição, e vamos aguardar o próximo, a próxima crítica, ok?